Quem planta vento colhe tempestade, a regra é clara, um dia a conta chega e a conta chegou pra MC Pipoquinha e aconteceu um negócio, um show dela agora, onde neguinho meteu mão ali, mão aqui, meteram pula pirata Bom, MC Pipoquinha, a gente falou aqui, curioso que essa semana eu fiz um vídeo sobre ela, se não me engano foi na segunda-feira falando desse comportamento esdrúxulo de MC Pipoquinha, de Anitta, de Luísa Sonza, que hoje promovem verdadeiros shows eróticos nas suas apresentações, tipos de show que a gente, na minha época de moleque, só via nos cabareis, nas casas de meretrício e elas hoje promovem esse tipo de show em Rock in Rio e não sei o que Pois bem, MC Pipoquinha fez um show agora essa semana e teve a brilhante ideia de, ela tava de calcinha e um adesivo na teta subiu no ombro do segurança e foi dar um rolezinho no meio dos fãs Resultado, neguinho rasgou a calcinha dela, mão na teta, pula pirata, tomou-lhe um pula pirata alguns pula pirata, ficou desesperada, gente, ficou lá, me tira daqui, me tira daqui e aí depois a internet veio abaixo, ai, o absurdo ela ser assediada, isso foi um assédio e eu vou fazer meus comentários aqui, logo de cara eu vou dizer o seguinte, meu cupide, logo de cara eu sou totalmente contra assediar a mulher independente do comportamento dela e galera que me conheceu quando eu era novinho, eu tinha outra vida, quando eu era menino transante lá do Rio de Janeiro, frequentava casas de meretrício, essas coisas lá com 18, 19 anos ainda assim eu sempre tratei as profissionais do sexo com respeito, né meu irmão, devidamente porque eu sempre achei que independente do que a mulher faça, cupide, o homem não tem direito de transgredir o limite, tem limite pra tudo, a carcaça de cada um é a carcaça de cada um, ponto, então, brigadeiro, tu é a favor dessa galera que meteu um pula pirata que ordenhou ela, que não, sou contra, não, sou contra, acho que não justifica agora, a gente tem que entender o outro lado, vamos lá, deixa eu molhar a palavra aqui MC Pipoquinha é uma moça que, como eu falei, assim como Luisa Sons, Anitta, não sei o que, não sei o que, ela o tempo todo se coloca num papel de objeto, o tempo todo, o tempo todo se coloca num papel de objeto, desde as letras, me usa e me larga, mulher de bandido, gosto de safado, essas porra todas, as letras são sempre essas merdas, desse bando de mulher que age como verdadeiras prostitutas da indústria musical, e, ou seja, embora eu particularmente seja contra qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de atitude que invada o espaço da mulher, por mais comportamento de puta que ela tenha, eu sou um em 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente tem que entender que a gente vive num planeta com pessoas das mais diversas, desde neguinho que é psicopata, até vagabundo que, sei lá, meu irmão, que acredita que fala com árvores, até neguinho que bota a porra do celular na cabeça, fica fazendo assim, pedindo ajuda pra alienígenas, até pessoas que acreditam que políticos são honestos, até neguinho que torce pelo Botafogo, tem todo tipo de maluco na porra do mundo, então você esperar que todo mundo tenha uma consciência, tenha um mínimo de bom senso, é loucura absoluta, você não vai encontrar, fora os casos de atrocidade maiores ainda do que torcer pelo Botafogo, que por exemplo, torcer pelo Vasco, ou Fluminense, mas casos de atrocidade como Suzane von Richthofen, aquele Alexandre Nardone e vários outros cometem aí, você vê que as pessoas são, tem vários níveis de loucura e de insanidade dentro da sociedade, então você nunca pode partir da premissa que todo mundo é razoável, todo mundo tem bom senso, todo mundo vai respeitar, e quando você coloca as chances contra você, que é o que essa moça faz, as suas performances, ela passa a imagem o tempo todo que ela é um objeto, passa a imagem que ela é um objeto massivamente, nas suas performances, nas suas atitudes fora do palco, eu já vi um podcast com ela, que ela botou as tetas pra fora no meio do podcast, ou seja, é o tempo todo colocando na cara das pessoas a seguinte imagem, veja, eu sou um objeto, eu sou um objeto, eu sou um objeto, então você também não pode se surpreender se as pessoas passarem a te ver como um objeto de fato, e o que a gente faz com o objeto? O objeto tu pega, tu segura, tu não quer mais, tu joga fora, porra, tu quebra, porra, tu faz tudo o que tu quiser, meu irmão, com o objeto, então o que aconteceu nesse episódio com essa moça aí, eu fico imaginando essa moça com, sei lá mesmo, 60, 70 anos, a avó e os netos vendo vídeos dela fazendo essas merda no palco, meu irmão, é parada, sei lá, uma hora a conta vai chegar, a conta psicológica vai chegar, não é à toa que essas mulheres todas quando chegam numa idade, a Elisa Sanches agora mesmo, que é talvez a atriz pornô mais conhecida no Brasil dos últimos anos, tá passando por graves problemas psicológicos, uma hora a conta chega, meu irmão, uma hora a conta chega. E aí